Houve a necessidade da procura de outros elementos, por exemplo. Nós sabemos que a modinha nasce no século XII com Domingos Caldas Barbosa. A modinha brasileira, um brasileiro mulato vai para Portugal e lá, como ele tocava viola, que era um instrumento, não existia violão, violão é uma coisa do século XIX. Tocava viola, de cordas de arame. E este sujeito vai para lá, é protegido de um nobre, o conde de pombeiro, e canta para uma sociedade, pequenos círculos aristocráticos, de poeta, muito poeta brasileiro que vivia em Portugal no século XI. E deixa, ele morre em 1800, mas deixa em 1898 um livro em que ele reúne as letras das coisas que ele cantava, não é coisa? Com o nome de Viola de Lereno. Por que Lereno? Em 1798. Em 1798. Não, porque você falou em 1898. Não, em 1798. Por que Lereno? Porque o Domingos Caldas Barbosa, o poeta, tinha um nome arcádico. E o nome arcádico dele era Lereno. Lereno Selinuntino. Porque Lua é Selene. E ele era um, olha o precursor do romantismo, ele era um Lereno da Lua, era um Selinuntino. Então, ligado àquela coisa do culto da Lua, a Lua, onde aparece Lua? De madrugada, quando o boêmio está acordado e tal. Então, Lua, pela tua luz prateada, não sei o que, da tua amada e tal. Então, a ideia da Lua está muito ligada à boêmia, à madrugada, ao cantar durante a noite, aproveitando o silêncio da noite, debaixo das anelas das amadas e tal, 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 tal. Bom, aí eu corri atrás de procurar coisas do Domingos Caldas Barbosa. Evidentemente, eu não tenho nem a primeira edição de 1798, nem a segunda, que é da Bahia, surpreendentemente. A mais recuada que eu encontrei foi da tipografia rolandiana de Lisboa, uma edição, nova edição, de 1845. Coisa muito curiosa. O parceiro do Mindlin, o Rubem Borba de Moraes... Tinha uma edição... Essa ele não tinha. Essa não, mas ele tinha uma mais antiga. Tinha, ele tinha as antigas, mas não tinha a edição de 1845. Pode ver lá no Rubem Borba de Moraes. Ele não tinha esta edição. E foi exatamente esta que ele não tinha, tendo as primeiras. Então, hoje, na coleção do Mindlin, não tinha esta. Essa está na coleção. Esta é uma das raridades. Mozart de Araújo também tinha as antigas, mas acho que essa ele não tinha. Não tinha, não tinha, não, porque senão o Rubem Borba acusaria no livro dele. Bom, aí... Isso era um brasileiro do século XVIII e tal. Mas as primeiras impressões sobre a existência de som produzido no Brasil, puro brasileiro, não foi, é também impressões do século XVIII, mas não feitas por brasileiros, feitas pelos chamados viajantes. Eram estrangeiros que passavam pelo Brasil e anotavam coisas curiosas do Brasil. Ora, uma das coisas que mais chamava a atenção a qualquer viajante que vinha ao Brasil, imagina no século XVIII, o que é que ele tinha em face da Europa? Ele ia louvar grandes prédios? Não tinha. Até o Brasil do século XVIII era... A natureza. A natureza e a música. Então veio um francês que passou por aqui, chamado L.G. de Labarbiné, que é Messier Le Gentil de Labarbiné, que escreveu um livro chamado Nouveau Voyage Autour du Monde, porque ele foi até a Conchistina. E quando ele passa no Brasil, olha só, ele diz a descrição do Império da China, muito mais ampla e mais circunstanciada, que tem aparecido, que trata dos costumes, religião, política, educação e comércio dos povos desses impérios. E duas memórias para o reino da Conchistina, da Turquia e do Sião. Quando ele passa para o Brasil, ele passa na Bahia e vê um negócio sensacional. Ele entra na igreja e vê uma solenidade na igreja minha, em que as pessoas, os circunstantes, jogavam uma imagem de santo de mão em mão. e como bom europeu, provavelmente protestante e tal, dentro de uma igreja, um cara jogando uma imagem de santo de mão em mão, ele não sabia o que ele estava vendo. Era a festa de santo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, que tinha esta coisa que tem em Portugal. Era uma festa brasileira herdada de Portugal, com cantos e tal, e jogando santo de mão em mão. E se ele, então, a primeira edição, que é essa, é de 1728. Está aqui. Este é o volume que trata do Brasil. Mas parece que tinha mais dois volumes. Que não me interessam, porque era o resto da viagem dele. O que é que interessa para mim de Cochinchina? Eu não sou bibliófilo de guardar, eu não sou o Mindlin que guardava, não tem que ter todos os volumes. Não, me interessa o volume do Brasil. Sabe como é que eu consegui esse volume? Um dia eu vou à Livraria São José, que ainda era na rua São José, e o cara sabia que eu era rato de livraria, inclusive da São José. Ele disse, olha lá dentro que tem umas coisas lá. Aí tinha uma estantezinha com livros dispareados, quer dizer, que faltava volume. E graças a isso, eles faziam preço mais camarada, porque não estava completo, em três volumes só tinha um. E aí tinha o legendinho de La Barbiné, só tinha um, que era exatamente o que me interessava. Aí eu comprei. E está aqui, está aqui, está aqui. Muito bem, isso não tem em biblioteca. Pelo menos, lá em São Paulo não tem, na Mara de Andrade, não tem. que teve acervo de bons caras e tal, que foram incorporados, e tal, está aqui na coisa. Um outro francês que escreveu, este bem mais conhecido, que foi o Ferdinand Denis, que escreveu muito, pois é. ele tem outros livros que falam do Brasil, mas poucos citam este resumé de l'histoire literaire de Portugal, suivi, suivi de resumé de l'histoire literaire do Brasil. Par Ferdinand, ele é Paris, La Conte do Rei, Libreia, 1826. Eu consegui esse conto. E aqui está, como ele vem ao Brasil, e naturalmente esses caras muito de coisas, eles sabiam música. E ele fica encantado com, já encontra características brasileiras na música do século, do início do século XIX. Tanto que ele tem um capítulo, que é o capítulo VI, do Coup de Brasiliens por Lé Mésique, do Coup de Brasileiros pela Música. É um pequeno ensaio em que ele fala que o povo, até o povo na rua cantava agradavelmente. Isto é uma preciosidade também do acervo de Oran. Este é um outro achado. Como o meu objetivo era me cercar de tudo em qualquer viajante, que tivesse alguma coisa que ver com música popular produzida no Brasil. Eu vi que em Portugal do século XVIII tinha havido um frague chamado Frei Lucas de Santa Catarina que escreveu uma série de folhetos de cordel no fim do século XVII e iniciozinho do século XVIII, porque ele morreu em 1740, quer dizer, ele morre 40 anos de coisa. E ele já escrevia antes. Bom, ele escrevia folhetos, esses folhetos não existem mais. Mas alguém ainda no século XVIII reuniu os folhetos dele e como eram coisas engraçadas, botou o título de anatômico jocoso. Por que anatômico? É porque como ele fazia, ele quase que fazia anatomia dos fatos. Ele descrevia os fatos como um anatomista descreve as partes do corpo. Então o livro chamava anatômico jocoso que em diversas operações manifesta a ruindade do corpo humano para a emenda do vicioso. Olha que beleza de que... Dedicado ao senhor José Vitorino de Degrevec, que devia ser um pedaço a tal, fidalgo da casa de sua majestade fidedigna, tesoureiro proprietário do revolte, tesouro de sua coroa e escrivão dos filhamentos de sua real casa e tesoureiro de suas moradias, etc., pelo padre, aí ele bota um pseudônimo, Francisco, rei de Abreu, mata Zeferino. Tomo primeiro Lisboa na oficina do doutor Manuel Álvares Solano, ano de 1755, o ano do terremoto de Lisboa. São três volumes, este é o primeiro e nós temos todos os três. Só que o segundo e o terceiro, como deu o terremoto, ele publicou este, era para publicar os dois outros em seguida, mas os dois outros são de 1758, três anos depois, porque não tinha como, Lisboa tinha caído inteira, durou três anos para dar o segredo, nós temos inteira. o segundo é o segundo, outro é o segundo, é o segundo,